O consumo dos alimentos ultraprocessados representa 28% do que os jovens brasileiros ingerem, é o que revela uma pesquisa mineira. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que passaram por uma grande transformação na indústria e carregam boas doses de corantes e conservantes. Nos Estados Unidos, esse número é ainda maior e corresponde por dois terços da alimentação das crianças e adolescentes, tornando-se a base da dieta dos jovens norte-americanos. Segundo dados de um mega estudo que acompanhou quase 34 mil pessoas por quase 20 anos. Segundo especialistas, a maior parte da nossa dieta deveria se basear nos alimentos in natura, que são aqueles de origem vegetal ou animal, praticamente sem alteração, como frutas, verduras, ovos e carnes. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.